O Senhor Jesus Cristo é um corpo, sangue, alma e ligação, Senhor Jesus Cristo. O amor é sobre esse amor, nada na minha perucação, a gente alma é um dos outros, e uma alma é só o outro, e uma Maria é um dos outros, carinha no dia do peixe, e chega na Marquita do peixe, e chega na Marquita, triste, acima em Marinho. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 A proposta do ponto de reino de arco e da confiança, de acordo com o nosso carisma, esforço-se em doar-se completamente pela igreja através da adoração ao Senhor. A proposta do ponto de reino de arco, 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 A proposta do ponto de reino de arco,